Fala galerinha aí do canal Companhia Mineira, bom demais galera! Eu cheguei aqui, teve uma seguidora e falou assim, pedindo né, você podia postar um vídeo ensinando a plantar chuchu, né, eu fiquei com aquilo na cabeça e a gente tem um carinho enorme, né, eu particularmente tenho um carinho enorme com vocês e é um pedido que se ela estivesse perto de mim na hora, eu falei assim, não, vamos lá, eu sei onde tem chuchu, nós vamos plantar, eu vou te ensinar, vou passar outras dicas para você plantar. Só que, né, não está aqui perto, então eu fiquei esperando um pouquinho para estar fazendo, postando o vídeo aí, mas foi uns dias atrás, uma seguidora pediu. Então galera, vim aqui nessa mata, eu estou numa mata aqui selvagem, vou dar um, uma, uma panorâmica aí para vocês terem ideia de onde que eu estou, né, aqui ó, plantas aqui, até esqueci o nome desse, tem um chá muito bom isso aqui, é, esqueci o nome. Aqui tem, é, essa cultura de chuchu está aqui galera, é porque antigamente o pessoal, tem uma estrada bem para cima aqui, que o pessoal jogava resto de limpeza de lote, então veio pé de banana, veio chuchu, tem um chuchu aqui pendurado no colonhol aqui atrás aqui, eu vou mostrar aqui para vocês aqui, e eu vou dar a dica aqui, tá bom, como plantar chuchu, como você ter uma rama de chuchu até mais bonita que essa aqui, com certeza vai estar bonita, porque aqui ela compete muito com parasitos e outras plantas também, tá bom? Então, confere o vídeo aí. Só para vocês terem ideia de onde que eu vim parar para fazer esse vídeo, em carinho com essa seguidora aí, estou aqui na beirada de um córregozinho, olha ali, mamão, madura ali galera, olha, é, tem pé de, tem um caixa de banana ali, isso já seco, já que o passarinho comeu, o bicho comeu, é uma mata fechadona, aqui em cima, onde que eu estou, funciona uma mineração, por isso que não pode andar nessa estrada, mas tudo isso que você está vendo aqui é rama de chuchu até lá no altão, olha, lá no altão, ali em cima tudo é rama de chuchu, então aqui dá muito chuchu, tem pé de banana aqui, está vendo a época que o pessoal, né, jogava aqui para baixo, e hoje os tucanos aqui com a tisca se alimentam dessas frutas, olha aqui, olha, eu estava filmando aqui para cá, olha o que tem aqui nesse capim, gente, olha no capim aqui, olha, opa, olha que gracinha, que doido, lindo, né? Muito lindo, olha, muito, muito lindo, olha, no pé de capim galera. A gente espera plantar um chuchu que está bonito em casa e ele está em cima do capim colonhão, aqui, olha, parte dessa rama aqui que desce aqui, olha. Então eu vou estar aqui agora coletando o melhor chuchu para estar plantando, para estar concretizando o vídeo aí, ok? Confere aí. Deu uma subidinha aqui, estou no meio da mata aqui, olha aqui, é um pé de mamona, está vendo? Agora olha ali, olha, olha o primeiro chuchu da saga ali, olha, no pé de mamona, a gente faz o tutor com o maior carinho em casa, está vendo ele ali? Vou lá pegar ele, olha, tem no pé de mamona, olha para você ver. Complicado, né? A gente faz o tutor com o maior carinho em casa e não dá. E ali tem mais três ali, olha, eles estão ali, vou chegar para a árvore, vou mostrar para vocês. Cheguei debaixo da árvore aqui, olha, ali em cima, olha, a luz pode atrapalhar um pouquinho. Aqui, olha, ali os chuchus, olha, ali, tem outro mais para cima ali, ali, tem outro, são três ali em cima. Agora olha aqui embaixo no pé da árvore, olha, olha só, que top, já está brotando, está no ponto de plantar. Esse é o ponto de plantar, olha, começa de brota, eu vou falar daqui a pouquinho. Galera, olha aqui, final da colheita, olha o tanto. Peguei até um bico de banana ali, para fazer um chá, olha aqui, dois, quatro, seis, oito, nove chuchus, está bom? Agora eu vou ensinar para vocês o melhor a ser utilizado. Às vezes você pega um chuchu como esse aqui, olha, está bonito, está legal, mas corre risco de ele não brotar, tá bom? Nem todo chuchu brota não, então um cuidado que você vai ter é o seguinte, você ganhou o seu chuchu, você tem que esperar, né? Você tem que guardar ele lá, sua vizinha te deu chuchu, você guarda ele esperando ele começar a brotação aqui. Você pode pôr na prateleira, em algum lugar onde ele pega, de preferência que ele pegue sol, tá bom? Porque ele faz fotossíntese pela casca, ela é verde, faz fotossíntese, nutre o fruto aqui, tá ok? Então você vai deixar, espere aí começar a fazer essa formação aqui, olha. Vou mostrar outro aqui, olha. Gota aqui, olha, você espera ele brotar. Assim que esse, assim que esse chuchu aqui ficar assim, olha, brotando, aí que você vai usar para plantar. Não usa esse aqui não, se você plantar, corre risco dele apodrecer lá e nunca brotar. Porque não chegou no período de maturação não, porque esse período aqui, olha, ele começa lá na planta, pendurado lá, tá ok? Depois que ele cai, depois que ele fica assim que ele cai. Esse que eu apanhei estava lá desse jeito, tá ok? Então uma coisa que você vai ter que esperar, ele gerar brotação. Primeira dica, ok? Segunda dica, galera. Como é que eu vou... Vamos pegar a questão do espaço, né? Você determinou, eu vou pegar essa área que está um pouco úmida, que eu estou dentro da própria mata, não vou plantar na minha casa, vou plantar aqui, até porque eu estou pegando o recurso do mata que eu tenho que devolver ele para cá. Vou levar uns aqui, mas a maior parte eu vou deixar plantado aqui, ok? Porque aqui tem animais que vivem, que se alimentam desse chuchu. Aqui, olha. Esse aqui é um chuchu comido por um tatu. Ali está o buraco dele, olha. O buraco dele está no que cantinho ali que eu vi ali, olha. Então, eu tenho que deixar aqui para ele, tá bom? Tem que ter consciência ecológica nesse ponto aí. Galera, então eu vou escolher esse lugar aqui, que ele está bem rico em matéria orgânica. Olha aqui, olha. É o fundo da mata que cai muita folhagem, né? Então eu vou estar utilizando aqui. Primeira coisa que você vai fazer, afofar o solo, tá ok? O chuchu tem que achar terra macia para a raiz penetrar. Se ele não achar terra macia, a raiz não vai profundo, ele não tira nutrientes do solo, então ele não formou uma rama bonita no começo, não vai dar uma rama bonita no final. Só pode esquecer. Digamos que você põe lá no chão duro, lá sem adubação. Quando ele chegar em um metro, por exemplo, você fala assim, ah, vou arar terra, não tem como, você vai arrebentar a raiz dele toda. Ah, eu vou jogar esteve para ele ficar maior. Não vai ficar não. Perdido. Perdida a plantação. Então você vai afofar o chão, tá bom? Você enfia um facão, você pega uma enxada. Afofia o solo. Próximo passo, posição do chuchu. Vamos pegar a natureza, como é que ele fica? Ele fica assim aqui, olha. Quando ele cai, ele cai assim, olha. Olha como é que ele cai lá, olha. A natureza ensina a gente. Chuchu, ele fica pendurado assim, bateu na serra pilheira no meio da mata, ele cai nessa posição. Então é essa a posição correta de plantar. Com o cabinho para cima, tá bom? Então você planta ele assim, voltado para baixo. Vou pegar esse que está com o broto top demais. Aqui, olha. O broto aqui começou a secar. É um problema? Não é não? Olha ele soltando outro broto aqui embaixo. Então esse brotinho vai ficar voltado para baixo, tá bom? De preferência, faz assim, olha. Vira ele um pouquinho e deixa o brotinho já começando a apontar aqui, olha. Para ele sair com mais facilidade do lugar onde você encaixar ele, ok? Vou filmar mais pertinho para você ver aqui. Aqui está a brotação dele, está vendo aqui, olha. Que é o broto mais novo, está embaixo. Você vai deixar ele com essa ponta virada para baixo. E com a brotação ali, olha. Uma área aberta para ela, para favorecer a saída dela. Isso vai otimizar a brotação sem ela ter contato com o solo e apodrecer. E você não vai tampar ele com terra, ok? A parte que vai sair raiz já está encostada lá no solo aqui, olha. Como ele está todo no lugar fofinho aqui, olha. Isso aqui vai dar um pesaço de chuchu, tá bom? Não tem erro aqui não. A não ser que o tatu venha e coma ele. Mas é um direito dele, tá bom? Agora vamos para o próximo passo. Pessoal, outro passo importantíssimo. Assim que você fez o plantio, já tenha de antemão, já pronto, já os tutores. O que é o tutor? Aquele que tutora, aquele que vai dar apoio para ele. Eu estou usando a mamona aqui como exemplo, mas você vai usar um bambu. Alguma coisa que dure mais, tá bom? Então, você pode fincar um ferro no chão, amarrar uma rama, esticar até onde você quer levar a rama, ok? E você vai colocar pertinho onde vai sair, aonde que vai sair a rama ali, olha. Na pontinha onde vai sair a rama. Você pode colocar um a dois tutores. Se ele soltar alguma bifurcação, se ele soltar alguma bifurcação, tem dois lugares para subir. Então, isso aí finaliza o plantio aqui. Galera, você não vai colocar a folha em cima dele, você não vai tampar ele não. Deixa ele assim aberto, no lugar aberto, igual está aqui, para pegar a luz solar. Porque ele é verde, ele faz fotossíntese, ele tem que nutrir o fruto ali. Então, é natural ele tomar sol, tá bom? Então, você não vai cobrir ele, vai deixar ele descoberto, igual está ali. E ele vai dar um chuchuzão filé demais aí. Ah, vai irrigando o chão aí. Não deixa secar esse chão não, tá bom? Vai irrigando o chão para manter ele fofinho, as bactérias vivas ali. E no máximo, você vai fazer isso aqui, que é uma coisa muito boa. Você vai pegar matéria seca, que vai cobrir o solo em volta sem tampar o chuchu. Tá ok? Vou tampar aqui. Esse é o último passo. Você vai cobrir o chão com folha seca, cobrir bem cobertinho aí, para manter a microbiota do solo bem protegida, proteger de radiação solar e para o chão não secar rápido. Aqui você pode estar irrigando, com o passar dos dias, você pode ir irrigando e vendo se é a terra que está mantendo úmida, tá bom? Tem que estar úmida para a massinha, para a raiz penetrar e para manter a microbiota viva aí, ok? E seu chuchu dá uma ramona top demais e chuchu demais. Aí depois você vai me convidar para ir comer um chuchu aí, tá bom, galera? Galera, eu tenho certeza que o seu chuchuzeiro vai dar chuchu muito maior, muito mais gostoso que esse aqui, eu tenho certeza, em nome de Jesus que vai dar. Eu estou profetizando, viu? Vai ficar top demais. Tomara que fique top. Galerinha, e quando der um chuchu gostoso aí, chama para almoçar, tá bom? Não mais me enxaria não, ok? Galera, no mais, que Deus abençoe grandemente a sua horta, que o seu chuchuzeiro fica mais bonito que esse aqui, com certeza vai ficar que a concorrência vai ser menor, né? Aqui tem umas coisinhas que concorrem, os bichinhos, as plantinhas, os predadores, que aí você não vai achar, vai estar mais tranquilo na sua casa. E seu chuchuzeiro vai ficar melhor do que esse que eu estou falando chuchuzeiro, né? Não estou lembrando da casa suja, chão sujo. Qual dificuldade, vou falar. Seu chuchuzeiro vai ficar top demais, tá bom? Mais bonito que esse aqui, com mais chuchu que esse aqui, tá bom? Galerinha, no mais, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau. Galerinha, no mais, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.